Central do Brasil, né? Você que agora... Sim. Agora não, né? Você escreve também pra cinema e tal. O que você acha do Central do Brasil? Esse moleque já tá sem... Do filme, do Walter Salles ou do filme? De tudo. Não, vale. É um filme... Eu acho que não. O filme é muito bonito. Ele, vamos dizer, é o filme que marca a retomada do cinema nacional, né? Um filme que foi indicado ao Oscar. A Fernanda Montenegro foi indicada como melhor atriz. E é um filme muito bonito. Eu gosto muito. Tem o Otton Bassos, que eu trabalhei com ele no teatro, fazendo um papel belíssimo ali do motorista. Tem a Marília Pera, que eu trabalhei, fiz novela com ela. É verdade. Você fez Começar de Novo, né? Começar de Novo. É um filme massa. Eu acho um filme muito bonito, assim. Eu acho um clássico nacional, vamos dizer assim. Quem ainda não viu... Tem algumas pessoas que falam que Central do Brasil não é tudo isso, né? Que ele tem mais marketing do que história. Você acredita nisso? Não, eu acho que é um filme... A gente fala pequeno no sentido de produção, né? É um filme simples, mas com uma história muito profunda. A atuação da Fernanda... O final dela lá, porque... Bom, eu não vou dar spoiler pra quem não viu o filme, né? Mas o filme é muito delicado. É uma história que aborda uma questão de tráfico de criança importante, né? Numa época que ainda não se falava muito disso. Então, eu acho um filme muito bonito, assim. Mas é... Eu não sei, nunca... Nunca vi falando muito de propaganda no filme. Não, eu acho que o filme ele se defende por ele mesmo, assim, pela qualidade artística dele. Não, Vale. É um filme muito bom. Então, troféu Vale para Central do Brasil. Show de bola. E aí E aí